O mal pedido, o mal pedido Você cai dentro ainda, mora um pedacinho de mim Grande amor não se acaba assim Feito as pulas, não entendo Não é presa de mulher, vai passar sem jogar Maniaque da impassa, fica brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sempre estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a ordem, o que fazer Eu não encontro mais palavras, só pra lhe dizer Ai se eu fosse você, amor Eu voltava pra me de novo Pedi uma coisa, fique sempre, amor A porta vai ficar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedi uma coisa, fique sempre, amor A porta vai ficar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu senti o risco aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pegando fogo Sem saber direito na hora eu tenho o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra me dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pedia uma coisa que disseram A palavra vai estar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pediu a coisa que disseram A palavra vai estar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Música 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 Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já que virei a minha vida pela vez Juro que eu não encontrei você mais nada Você tá vazio de vida Uma jogadora conhece o jogo pela regra Não sabe estupendo, eu tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi muito forte me machucando, provocou a cria Só que eu nasci em trovelando mais que o dia Quem é você pra te amar não confusar Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na joelha Incrível que meu dançado na bandeira Com sua arte virou muito mais bem Eu me criei, matelo a fome com carrega e bariola Fazendo o verso, emilhado na viola Correndo os leitos do meu velho maçã Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na joelha Incrível que meu dançado na bandeira Com sua arte virou muito mais de Deus Eu me criei, matando a fome com carrega e bariola Fazendo o verso, emilhado na viola Correndo os leitos do meu velho maçã Você se acolete na carreira Com seu olhar Com seu olhar Parecendo um bicho mansinho Querendo se acolher Eu ajudo a guarda de bobeira Abrir a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Eu ajudo a guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Abriu a porta pra você entrar A cabeça quer pensar Mais o amor que você Abriu a porta pra você entrar Eu ajudo a guarda de bobeira E agora já não tem mais jeito E agora já não tem mais jeito E agora já não tem mais jeito Tchau, tchau.